Critê não responde Meninos super estrondas Medo Vai ser o Neckos Tetris, Gorran Vika Fire Fica oposto ao Gorran Vika, Nilo Fica lá Começa no meio Começa no meio Não vai falar, Nilo Troca você, troca você, Gorran Então começa lá sacando Posso pedir pro BP a conta? Eu quero cortar mais O Odoo e o Fire Fica oposto Dá pra pedir a conta pro BP a Rudur? Pede Cadê o Edu? O Cry tá FK ou é só não responde? Não sei, é FK 5 sets O Edu tá FK? Ah, tá aqui Beleza, obrigado por fazer FF Muito obrigado Isso que a gente queria Quero aí tu já tá com o delego Vamos começar com tudo Vai pro saque Vai a recepção de saque Vamos lá, rapaziada Para, rapaziada Eu compartilho Ah, eu acho que tá FFK Não tá Ai, o... Parou de espanar, parou de espanar Consegueu o do BP herder? Não, o BP não Fica a ver tudo Davinobre com o BP herder aí BP office, nossa Se pá, a gente não tinha o whats do... Datos Não, não, não É Boa Se pá, eu não excluí o grupo Dá pra chamar o... Eu quero pedir o time Pera, ô Gohan, qual que era o nome do grupo? Moisés não tá aqui Oito, oito, oito normal, oito normal, oito normal Ip, é Fiquei infelizando isso aí Eu droquei Qual que é o nome do BP, é Diogo? Do BP? Não lembro Acho que é Diogo, mano Se pá Boa É um corte Bom set, Gohan Use o power pro... Ah, eu quero 10, quero 10, quero 10 Ok É, o BP abriu o Diogo Drop, boa Nice block Over? Ahn... Tô pedindo aqui pro BP no outro Tô pedindo aqui pro BP no outro Tô pedindo o time out Caralho, segura Ô mano, que foda ficou esse mapa Nossa, pichação Tô pedindo o mapa É o Diogo ou é o BP Só que ele não responde Aí, o Oda chegou Ah, o cara pediu o time out Oxi, ué Ah, finalmente, vó E a volta que eu vou no banheiro É o Oda, Zé O Oda chegou Tô quase ligando pro BP nessa porra Oito, ok Eu vi Quero até isso, parceiro Deixa eu ver se dá pra marcar a ponta Liga pra ele rapidinho Tu tem o número? Ligar no Whats? É, eu vou mandar uma mensagem aqui no Discord também. Killer Hawks? Ah, Killer Hawks da Jota é forte. Ah, pede um time watch daqui a pouco, então aí eu ligo pra ele. Tem que ser ligado agora no meio da partida, é complicado. Dez, hein, Yu? Ok. Ah, deu. A gente tá foda, né? Calma. Ah, tá. Fora. Deto, porra, nada. Isso. Boa. 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 Boa, 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 boa. Falt? O que aconteceu? Eu não sei. Quero ver, hein? Quero carregar esse jogo aí, hein? Sim, Odas, tu vai fazer grandes coisas. Não, cala a boca, tá? Vou falar mais alguma coisa do tiro, né? Que isso, cara? Hoje é a segunda vez já, mano. Fire, Fire, pra você, cara. Vamos daí. Fira, velho. Curdo puto? Boa pra ela. Nossa, eu li muito o setter agora. Muita boa pra ela. Eu li muito o setter, velho. Woldas, tu vai entrar em quadra? Eu vou, velho. Só tem que alguém tá aí. Quer esperar ou quer entrar em quadra agora? Porque a gente tá, por enquanto, não aguentando. Ah, tomei. Ah, eu li, vai. Sai, né, velho? Coelho, vai ter que sair a seis. Eu vou ter que sair daqui a pouco também. A gente vai ver o Danizinho pra entrar. Fire, cinco, hein? Ah, mano, então... Então foi o seguinte, é... Nilo, troca comigo pra nós trajardar esse primeiro set, porque... Oxe, mas eu já tô trajardando, já. Não, mas aí pra mim, eu vou prato o primeiro corte. Mano, é porque a maioria vai quitar, entendeu? Então vai... O segundo, o terceiro set vão ficar mais fracos, entendeu? A gente precisa... Nilo, é... É pra tu não acostumar com o corte. Que nem o Peter Eco e o... E o Edu foram anulados nos dois últimos sets que a gente jogou com o Killer Hawks. E foi over. Tomou? E ponto, e feche em face. Vai lá, Nilo, vai lá, Nilo. Rapidão, vai, vai, vai. Nesse segundo set tu vai jogar. Aí é bom que os caras não vão conseguir te pegar, não vão conseguir te bloquear. Não vão saber ainda como é que tu joga. Rodas, rodas, rodas. Rodas, rodas. Quatro. Quatro. Killer Hawks da C velha é uma bosta. Quatro, qual lado, qual lado? É, aqui, esquerda. Eu acho que o esquerdo... Não, é, manda pro direito porque eu vou cortar pro esquerdo, porque o Pandora tá na direita. Tá bom, tá bom. Vou mandar na direita. Cara, tem medo do Pandora, mano. Nice, eu ia pegar, otário. Pandora. Mano, mano, o Pandora é muito macaco pra dar ape, cara. É literalmente. Sempre se arme, velho. Mano, manda essas bolas no Pandora, porque o Pandora é muito macaco pra dar ape, velho. Vai, ele saca no Pandora, pelo amor de Deus, velho, que o Pandora vai querer dar ape em tudo, velho. Vou mandar na direita, hein, ó. Cara, o Killer Hawks em league principal é uma bosta, agora em league secundárias é muito forte. É quatro delay, viu, né, que tá falando lá. Aham, quatro delay, tô ligado. O Baraj descansou do banco, né, Baraj? Ah, mano, o BP não responde nem no WhatsApp. Se pá, ele saiu, ô... Ah, vou aproveitar pra ligar pro Doi. O Gohan. Eu falei, cara, né, o Daniel não tá em casa. Boa, Odas. É sabadeira, né, mano, BP, gordura em sabadeira. Ah, não, velho. Pega aí. Aham. BP, gordura em sabadeira. Relaxa, o Ape. Não vai. É double. Ai, nossa, né, que... Mas foi uma boa... Mano, foi uma boa ideia, cara. Eu mandei muito perfeito. O cara tava aqui, velho. Só que os caras pegaram, mano. O cara tava aqui, né. Mano, os caras pegaram aqui, Lota. Educa. Cara, ele pegou muito na sorte, velho. Não, velho pegando a mão. Puta, cara. Fiquei pra alto. Eu tava aqui, ó. Edu, quer uma boa? Gohan, gohan, gohan. Come, gohan. Come tranquilo, tá? Não, não. Não apressa a comida, ô Gohan. Edu, fala pra mim. É, ele é bom. Edu, fala o Power. Eu não vi. Bora, gente. Bora, gente. Vocês tão ganhando. Edu, Edu, Power. O que é a puta, Edu? Ele aqui é nove, realmente. Nove. Vamos lá, nove. Tá. Nove, realmente. Fala aí. Nove, é nove. E não tá na cal, né? Não tá. Ah, tá, mano. Deu de bobo aqui. Deu over. Não. Caralho. Se fosse short. Foi glidezera. Ah, vai lá, Nek. Vai lá, Nek. Vai lá, Nek. Vai lá, de novo. Meu power, Nek. De novo, direito. De novo, direito. Manda, ok, ok. Manda, ô Nek. Ô, eles tão glideando. Manda, pega power alto e dá uma quick perto do set. Ai, cara. E não pegar com esse glide. O Pairi roubou eu. O Pairi roubou eu. Pan. Pan. Ô, Bodas, vai de novo. Vai lá, vai lá. É de power alto e dá quick perto do set. Eles tão dando glide. Nossa. Ai, não cai. Não deu pra passar, velho. É o grave que eu ia conseguir passar, velho. Mano, mano, mano. Como, mano? Por que vocês tão tomando tanto block? Não acontece, velho. Não consegui pegar uma mira. Faz uma inversa, Odas. Odas. A próxima faz uma inversa, Odas. Manda na line. Acabou. Boa, Edu. Que setter ruim, mano. Não, eu tentei. Eu tentei. Mano, é porque eu pensei. Eu ia mandar long. Não tinha como eu cruzar a marca. Não, não. É uma inversa, então. Pra fora o... Exato. Ganhamos. Ô, Banade. Ô, Banade. Para de esquentar banco e joga, porra. Mano, mano. O massa. O massa. Ele colocou o cura pra acertar. Aí depois ele tirou o cura. Tu nem tava na line, velho. Tu nem tava na line, velho. Se o Pandora desce um paralelo. Aí, Banade, você é nosso inimigo agora. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Não, você é inimigo. Você é banco. O inimigo agora é outro. Banade. Ô, Edu, Edu. O maluco falou que tu... O Edu não tá na call? Ele não tá na call, acho. Não tá na call, não. Boa. Bom bloco. Nossa, que é isso? O Pandora é muito mais cagado. O Banade nem faz isso, né? O Banade é muito mais cagado. Não, o Banade joga por antes. O Banade, ô, dá ban já. Dá ban. Eu tô de banco, filho. Eu tô de banco, mano. Colocaram de banco. Tomara. Ah, eu queria virar na line, velho. Eu não podia bombar o file, tá ligado? Eu não podia mais cagado. Dá bloco. O WS tem que dar bloco no delay, pelo amor de Deus. Dá bloco. Quase que eu pego, quase que eu pego. Quase, quase que eu pego. Mas go, Atos, eu confio em você. Buscar a fura. Ah, não. Boa, Juan? Boa. Ai, Rodas. Tava aberto pra mim, velho. Tava abertasso. Os caras... Rodas, eu encontrei. Rodas, eu encontrei. Eu encontrei. Eu tô olhando pra tu, velho. Os caras tavam tudo olhando. Rodas, quem já tá ali? Rodas, quem já tá ali? Que viu, viu, viu? Mano, os caras tavam tudo ali, ó. Eles tavam tudo olhando teu corte ali, velho. Tavam tudo olhando teu corte ali. Deixaram o meu totalmente aberto. Não pula pra Ace, pula pra Quick. Ah, Bullet, Bullet. O quê? Foi Bullet? Não, não foi. Caralho, não foi. Não foi, não foi. Eu tô olhando aqui pra montar ele jogar avião. Ok, né? Não, não foi. Agora não, é. Cadê do tiro dele? Não, não, não. Eu quero que vocês venham. Eu tô te falando. Pô, Rodas fica falando. Não, não pula pra Ace, pula pra... Não faz nada. Ah, velho. É, pulou na... Pulou no meio. Mais na mid, né? Mais long, né? Pode fazer mais long que eu dou cover na short aqui, ó. Eu dei cover long no outro lado. Esse é o problema. 29, 20, Rodas. Ele virou no outro lado, né? Eu sei que é falha na hora. É que o cara pulou pra block. Eu não vi, mas o cara pulou pra block e na hora ele caiu dando hack. Aí eu mandei na mão dele, velho. Ah, mano, o Kraia, essa puta não responde. Ah, é verdade. Eu acho que ele... Não, 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 não. Ah, mano, o BP tá fora de casa e a puta do Kraia não responde. Aí, pronto. A puta do Kraia. O Kraia, qual que é o nome do Kraia? Christian? Acho que é. Tá, eu vou chegar aqui no zap zap dele. Calma aí. Vistinho. Desviou, mano. Ó. Ah, não. Eu ia pegar aqui, viu, viu? Eu também, eu tava aqui. Aí, tipo, um 10, dá uma cross-court no cura lá, onde eu sempre tô. Então, ele correu pra ponta e voltou pro meio no último segundo, velho. É porque eu demorei ainda. Eu pulei ainda muito cedo pra pontar no meio, era pra eu ter dado mais delay. Eu vou cortar bem no Pandora, tá? Eu vou mandar bem no Pandora. Ih, deu deita a 2. Manda power 7. Manda power 7. Vou trocar o power. Ah, esse aqui é um cubo aqui, tá bom? Ele tem que focar na fute. Ok, afumada, já. É fute que eu posso. Ó, bem no Pandora. Boa. 7. Sim. Nice. Nice. Boa. Os Spikers, pode te bloquear. Eu quebrei, cara. Eu quebrei. Cara, eu não tava pensando em como eu ia colocar a bola. Eu não voltei de qualquer jeito, velho. Foda, você tem que abusar de você, Nildas. Não foca no full delay. No full delay, ele vai conseguir pegar. Não, eu não tava esperando que ele ia mandar pra mim, velho. Foda, mid delay. Ah, tá. Foi pra mim, cara. Só que eu tentei botar a bola pra dentro. Bloqueia a full delay dos Spikers. Os Spikers bloqueiam a full delay. Porque senão, você não vai tomar muita like. Na próxima. Boa. Ó, over. Ah, rapaziada, não é isso? Eu não tava olhando pra ele. Meu Deus. Eu não tava olhando pra esse cara. Eu não tava olhando pra esse cara. Flashback da Straw Hat agora. Eu tive flashback da Straw Hat. Não é, não é 4.10 aqui, moleque. Flashback da Straw Hat. Meu Deus. Ah, não. Boa, Zica. Não cura no X. Fica mais pro lado. Deve ter que acordar. Não entendo por que, tipo, essa discussão no X. Aí, o Tannis chegou. Nice, nice. Nice kill. Nice kill. Você pode começar a abusar da Quick. Nossa, o Setter ficou muito confuso agora. Faz uma inversa, cara. Uma inversa, mano. Os Spikers que tiver com o Key Pool, aquele Key Loop lá de Setter, pode abusar de Quick. É da Gladizão. Ah, fica puta, cara. Tá vindo embora de mim, cara. My bad. Esse é my bad. Vamos check a Quick. Ah, tô suando, tô suando. Nice. Chega. Não voltou. Opa. Ah, Fire Dive. Fire Dive. Fire Dive. No Dive. Fire Dive. É, botar ela aqui nessa, doido? Não, mind. Feliz. Vai, Edu, de novo. Mas aí, Gorra. Já manda pra você. Vale da Estil. Um. Ah, eu ia pegar, eu ia pegar. Eu ia pegar o Ape dele. Eu tava abrindo o meuzinho. O cara tá ficando muito no meio. Não, não, não. Foca no meio, por enquanto. Vamos andar longe, hein? Cuidado, Ape. Nossa. Mano, fala que o Gorrazica bloqueia a full delay. Esse é o top 10, mano. Esse é o top 10. O Gorrazica tá na calma. O Gorrazica tá na calma. O Gorrazica bloqueia. Full delay. Só o full delay. Esse é o paralelo, eu te dou call. Esse é o paralelo, eu te dou call. Nice. Não dá Ape, assim, né? Que parou. Não, não, não. É só pra dar cor. Nice. É só pra dar rebalde. É do par de delay e a coisa de semi. Semi-quick. Semi-quick. Ele não vai na calma, não vai na calma. É só pra dar rebalde, mano. Pega e manda no DM dele, ô Panad. Tem que pegar a liderança, mano. Nice. Rodou? Mano, alguém tem que marcar um ponto. Podora. Mano, alguém vai... Ó, ó, ó. Foca em fazer semi-delay. Semi-quick. É isso? Ó, semi-quick. 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 Nice. Esse menino ali não move, né? Viu? Semi-quick. Ó, semi-quick, mano. É isso? Calma. Pegou? Mais uma, mais uma. Foi over? É bom, foi bom. Pronto, pronto. Mano, alguém pede um 13. Dá uma interna ali no Dib. O Edu pede, pede o pede. Não, não, não. Gorão, tu quer ver a gameplay? Manda 15J no rally pro lado do Fire. Nossa, velho. E não tem, né? Não tem, né? Não arrisca, não arrisca, Lídia. Aqui não arrisca, velho, mano. Eu não erro o tempo. Gorão não erro o set, velho. Acho que nós vamos errar. Vamos mandar 5, o Fire. Se tu não erra, então fala bom. Ó, Odas, vou lá pra Deco aí. Vamos mandar 5, o Fire. Ó, fica pro Fire. Já que tu não erra, não tem nenhum problema. Boa, Fire. Nice. Agora dá pra brincar, o Odas. Odas, começa aqui. Power 3, 5J no rally. Uhum. Meu Deus. Cuidado aí. Agora o bagulho ia ficar sério. Nice. Ele ia ser bloc. Ele ia ser bloc. É, então. Ele ia ser muito bloc, velho. Achei que eles iam fazer aquela play lá, mano. Rohan, deu de... Ó, ó. Ó, agora ele vai ter que dar um wipe. Não, não. Fechou? Eu vou dinobar, meu Deus. Nossa. Eu tava na short aqui. Eu bloqueei a fodelei. Eu bloqueei a fodelei. Não, não continua tomando. Esse aí o fode tomou, velho. Eu sabia que ele ia cruzar na negócio, mas não tinha como eu chegar, velho. Eu também, eu tava na short. Não tinha como ir pra longo do nada, tá ligado? Depois que ele errou primeiro, eu falei, mano, ou ele vai meter uma aqui, ou ele vai meter uma cruzada, velho. Só que eu tava aqui, né, velho. Não tinha como eu chegar. Calma, 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 calma. Foi dar boa ponta, não foi, né? Foi dar boa ponta. Continua lá, joga, joga. Não, para, não, para. E aí, pessoal, eu tô entregando o meu próprio time. Nossa. Relaxa, você é honesto. Não, não, não. É porque me deixaram de banco mesmo. Ele tá teotado. Deixa eu teotar. Boa. Boa. Me buga demais, velho. Espera mais, Odus. Depois espera mais. Tinha dois em cima de mim aqui, cara. Eu pulei nos dois, tá ligado? Não, é. Eu fui declarado percoente, velho. Como assim foi igual o avião da Chapecoense, Odus? Odus? Odus. Bem, 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 bem. Não, né? Tem delay demais, tem delay demais. Expects. Manda um 13, manda um 19. Ali, velho, agora que eu vi. Falei, é o Daniel da Atlas? É, então. Vai, Odus? Ah, se não vai caçar aberto, também é te xingar, velho. Porra, você tá ficando aberta a cutting às vezes. Porra, porra. É, três. Três. Nove, ok. Peguei o pandoro pra pegar, era pra dor. Não vai ter IP. Ah, filho da puta, cara. Eu tentei pegar, mas eu tava no meio. Mano, é que dá só glide no dedo. Tô gostando desse cara aí, mano. Ele dá um glide, depois cruza a mão. É estranho assim, cara. É, porque o Spyker não bloqueia ele, cara. Se bloquear, ele nem ia fazer porra nenhuma. Nossa. Acabou? Tá 24 anos. Quase, quase, quase. Tá, agora o corpo jogou, tá vendo? Ah, mas eu não tive nem chance de dar. Nenhum interno direito, tá vendo? Tá, o BP e o Cry no responde. Relaxa, velho. Foi bom. Ele vem do Nakal? Dani. Foi um luck. Dani, o Dani tá, o Dani tá, o Dani. Tá, o Dani do Nakal? Pô, vou ter que jogar de seta, provavelmente, tá, Dani? Daqui a pouco. No terceiro aí, se tiver mais de um set. Pô, mas vocês não ia garantir. Dan, tu pode jogar de Spyker também agora, por enquanto. Tu se garante? Vou vir entrar no jogo agora. Vai dar certo agora. Doisinha é bom na rec, vai ajudar, tá vendo? Mano, eu vou criar o old das dois e vou pedir pra entrar no coisa. Jogou bem, velho. Jogou bem, fiz até isso. Então, entra aí, ó. Ah, foi um luck, aquilo, mano. Caraca. Será que vai mudar num lugar muito legal aí. Boa sorte pra vocês, pessoal. Vou fazer porra em uma. O Dani vai de Lib? É isso? Não, o In Spyker. Ah, tá. Fire, tu vai entrar daqui a pouco, tá? Ah, não, Fire já entrou. Beleza. Booguei minha mira, engraçado. Quem vai ter que sair? Quem vai ter? Ô, Edu, Edu. E depois sou eu. Aí o Guanzica vai entrar em novo em quadro. Eu pego, eu pego. Passou. Boa, dois, quinquedos. Senão vai ser pra mim. Deixa eu pular de depois. Ah, não acertei a mídia. Não é isso? Não bloqueava não, foi bom. Eu não sabia se eles iam da IP ou não. Eu pego. Pega. Peguei. É, não deu. Eu também fui levado, velho. Eu fui levado pra todo mundo, velho. É, mas tem eu também. Ué, o que eu faço com o que se eu fui levado, moleque? E qual foi o Fire, o Nila? Oito. Jota ou oito normal? Normal, normal, normal. Eu vou ter que pular a chuta, senão não vai dar pra falar com ele. Nila? Boa, Fire. É, acabou em cima de mim. Não dá pra dar double jump, meu. Não dá, velho. Não dá, boa. O voo ainda tava chegando, não dá pra saber se esse carinha ia mandar. Eu podia ter dado só uma short aqui, tinha marcado também. Ó, o A2, 3. Não é pra mim? Boa, A2. Boa, A2. Eu já tava pensando em parar lá, só que tu mandou cut, meu Deus. Foda, mano, de marcar a ponta. Eu não mandei, eu não mandei cut, não, ô, Nek, o cara que foi de lado. Boa, A2. Oito Jota. Boa, A2. Pode papar. Boa, A2. Boa, A2. Boa. 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 Eu vou morrer, eu vou morrer. Power? 9? Quero 10, 10, 10, 10, 10. 10, só aqui. Caralho, ela morreu bem no final, mano. Pare. Morda! Meu Deus, mano. Ele tomou um ministão firmeu, ele tomou uma troca de corpo. Vai ser over. Ah, meu Deus, vai ficar com isso. Mostra de novo, cara. Calma, cara, calma. Eu tô quebrando, calma. Respira, respira. Respira, mano. Quando eu vejo, eu volto. É engraçado eu falar isso, né, mano? Boa, Danisinho. Nice, Kiki. Nice. Ah, eu tô sentindo que a sprint tá indo mais rápido que a pessoa minha, velho. Acho que eles fizeram um update. É, eu tô conseguindo sprintar, tipo, ir bem... Pô, agora eu vou fazer pra Minanet também. Consegui pra qualquer lugar da Fadra agora. Mas é bem forte, então. Nossa, ia dar bloco ainda, hein, pari. Ih, igualzinho aí, mano. Muito fraco. Ai, ai, ai. Cinco? Ok. Dani quer quanto mesmo? Oito. Eu vi. Não, pari. Não dá glide, cara. Tu deixou muito aberto. Eu devia ter enfrentado mais pra pegar paralelo. Só que eu não sabia se ele ia pra lá, não. Eu fui, só que foi muito pouco. O Power que ele mandou. Morreu, eu enchei. Morreu, ela vai enxergar em mim. Ah, mano. Cara, eu não consigo mais dar essa short, velho. Ela não vai mais. Boa. Pode sentar de novo. Drop back. Boa, Anil. Não foi, ele não foi. Não, não. Cara, eu diminuo mais o Power, velho. O Power quer fazer pôr. O Power quer fazer pôr. É, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei e fiquei. O Edu se tornou. Eu quero pegar a liderança. Não me importe. Um like. Voltei. Nove, ok. Blides. Ah, o BP e o Kroh ainda não respondendo. Ele não ia pegar esse aí, não. Pronto. Obrigado, Odds. Calma, sprint. Passou. Eu pego. Vou agora. Vou agora, Anilzinho. Temperador de bloco. Salvaram. Nossa, de longe. Quase tu não... Hum, se eu pegasse ia ser fonte, hein. Se eu tivesse pegado ia ser fonte, hein. Cara, eu ia meter uma line tão bonita agora, né? Que manda Power set. Ok. Olha que eu tô jogando tão bonitinho. Vai pra short ou vou? Vou. Ok, vai lá então. Ah, velho. Foi muito mais na short, velho. Se eu erguei. Eu tava aqui ainda, velho. Eu fiquei aqui, velho. Mas ele mandou mais na short. Ó, Nilo. Fica na posição. Foda. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai comer. Ele ia sendo bloqueado. Se liga. Eu vou meter o seu... Vou meter o seu long. Só pra fazer. Só pra avisar. Mano, eu tô dando... Angle. Vou ver nessas long, né? Meu Deus. Ele é a cravata. Ele é ponta aí, sim, né? Ó, ó. Poção, poção, poção. Ele tá cacendo. Ah. Vou chorar, mano. Odds errou. Falei. Eu não vi. Nossa. Calma. Dropback. Peguei. Pega, Odds. Sete, Odds. Ah, ele pegou em segunda. Boa. De novo, Odds. Nice kill. Mano, a gente tá jogando bem, hein? Meu Deus do céu. Coitado do Fire, mano. De mais, a gente não pegou a liderança até agora. É, exatamente. Ah, os caras apontam, mas enfim. Era pra ter aproveitado pra marcar a primeira vez. Power 7, 15, já eu tô no Rally. Isso tá me incomodando, já. Tomamos. Ai, velho. Eu não pulo nisso aí. Eu nunca senti achando aqui, velho. Dei muito, muito rigid. Cara, eu acho que é bom deixar quem tá no meio na long mesmo, velho. Fazer choque zero. Fazer choque zero? Não fazer zero, mas deixar quem tá na negócio, deixar na long mesmo. Ok. Boa. Cuidado aí. Calma. Ó, tchau, tchau. Tchau. Boa, Odds. Não é, Esquivel. Agora gostei de saber que a gente... É, não aponta lá, Odds. Eu tô jogando bem, mas tem que superar os caras, coda-se. É. Bala, mano. Jato com dele aí. Ok. Jato voltou. O que aconteceu? Veli, cuidado aí. Tô e canceiro. Calma, a gente vai para o feedback, porra. Aip nao. Ai, 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 eu injutava, velho. O jogo para 6 e 30. Pode se aproximar um pouco mais. Falamos que vem. Mudaram o jogo do Edu para 6 e meia. Peguei, relaxe. Tentei dar rebound. Quem cobreu, valeu. Erraram. Boa, erraram. Boa. Gohan, aumenta para 10. Bolei com todos os fãs. Faz todos. Gohan, aumenta para 10. Aumenta para 10. Eles já estão se acostumando. Será que eu consigo marcar um ace? 10 grunge ou 10? 10 grunge. Com dele. 10 jota dele. 10 jota dele. Ah, não. Ah, não. Eu vou jogar line agora. Fight it, dream money. Caralho, mano. Eu vou jogar line agora. Eu vou jogar line agora. Eu vou jogar line agora. Ele está bem no cima dos quates. Não foi. Ah, foi do Lagoa, velho. Ah, foi do Lagoa, velho. Foi do Lagoa. O toque já tinha caído. Cuidado com o meio. Cuidado com o meio. Cuidado com o meio. O pari caiu. O pari caiu. Tá sozinho, calma. Se quiser pode matar pro pari. Se quiser pode matar pro pari. O Lagoa também. Ele tem lagado. Vem, Goran. Vem, Goran. Vem, Goran. No meio, hein. Quer conta, Nilo? Oito, 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 oito. Nice block. Acordo cordão no meio. É, eu forci a rec. Boa. Boa. Nilo, quer conta? Quero oito, quero oito. Se não for no meio, você manda até isso. Ok. Ok. Que eu vou desconfiar um pouco. Pega, 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 Nilo. Pega, 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 Nilo. Eu falei, Nilo, pega. Eu falei, Nilo, pega. Dá dive. Dá dive. Eita, caralho. Eu não tava puxando atenção de novo, velho. Goran. Goran. Não, Goran. Não, não devolve contato um pouco forte, né? Não, não devolve contato um pouco forte, né? É, line. Goran. Goran, vai preparar. Tô mandando baixo, né? Não, mas eu tô tentando, mas eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Mas não é infinito, tá legal? É infinito, tá legal? Não, não é infinito, tá legal? Boa. Boa, boa. Boa. Vai, Nilo, só. Vai, Nilo, só. Caralho, velho. Cara, eu não consegui... Para eu aproveitar que eu não consegui dar uma interna no jogo inteiro agora direito. Meu, velho. Errei, nossa. Errei, nossa. Errei, nossa. Errei, nossa. Errei, nossa. Sua? Sua? Nice. Não, pega o tape. Não, pega o tape. Ah, mouse, rapaziada. Ah, mouse, rapaziada. Vem, vai de novo. Vem, vai de novo. Existe uma pouca ou não? É o saco ainda. Ah, não. Por três. Por três, só. Ok, ok. Vou, né? Ok, ok. Tentar dar uma interna mais. Tentar dar uma interna. Toma. Acho que eu vou meio que eu vou aqui. Acho que eu vou meio que eu vou aqui. O que é isso? Dormiu, hein, Tonizinho? Dormiu, hein, Tonizinho? Rodos três. Ah, meu Deus. Rodos três? Ah, meu Deus. É aqui. É aqui. É aqui, pode. Não tem que fazer, não. Caga. Ah, velho. Muita deidade. Só fica de lado. Agora fica de lado. Vai de novo, outro. Vai de novo, outro. Ah, velho. Não vem uma bola boa, velho. Eu quero só cravar uma bola. Agora tu deu o próprio rec. Agora tu deu o próprio rec. Ah. Oh. Não, meu Deus. Ai, velho. Cara, o setter dele tinha bloqueado errado, né? Que eu ia conseguir passar no meio, velho. Foi, roubaram. Roubaram minha bola. Eu dou o rebound ou o fire, velho. Eu ia dar o rebound. Tonizinho, Tonizinho. Oi, Tonizinho. Oito, hein. Não, não. Quem faz ponto. Quem faz a venture role? Please. Dona aí. Conseguiu. Dona aí. A sorte eu pego. A sorte eu pego. A sorte eu pego. A sorte eu pego. A feisar ou então? A feisar ou então? Não, não, não. Tipo, nessas aí eu pego. Nessas aí eu pego, velho. Viu? Ah, eu larguei. Nessas aí eu não pulo em cima de mim porque eu tenho um PC com dor de FPS, velho. Você pula em cima de mim, eu literalmente desço pra zero. Foi balito, foi balito. Foi balito, foi balito. Foi balito, foi balito. Foi balito, foi balito, foi balito. Você recebeu? A gente recebeu também. Sou eu, Denise. Sou eu. Sou eu, Denise. Sou eu. É, se as outras hacks vierem na rede dá pra eu dar interno. Eu tô fazendo. Eu fiz isso. Eu ia receber. Eu ia receber. Menos. Não, aquele dia aqui eu tô meio. Não, aquele dia aqui eu tô meio. Caramba. Caramba, meu Deus. Quer um QJ agora ou o QJ agora? Ou o normal preço? Não, manda um 3. Ah, vai então. Ah, vai então. Você vai que esse hack for ruim. Vai ter que for ruim. Ah, não. Nossa, malu. Nossa, malu. Ah, posso ir pra jogar na... Ah, na terceira série. É, eu vou traer. Eu também vou traer. Eu também vou traer. Vou contar só 3. Calma, vou pegar. Vou pegar. Pandora. Pandora. Vambuque. Tá, dá pra virar, gente. Dá pra virar. Bora, bora, bora. É 10 jump, Nilo. 10 jump, Nilo. 10 ground, 10 ground. 10 ground. 10 ground, 10 ground. Calma. Deixa eu dar drop back. Deixa eu dar drop back. Ah, Nilo. Caralho. Cara, conseguiu cravar essa bola? Sim, a bola tava alta. 4-2. Isso aí. Foi bonita essa no Robinho, não. Ele usou... Ele usou... Por Austrian. Por Austrian. Aí vim aqui e cravo. Aí vim aqui e cravo. Porra, manda um bump na net aí. Pra ver o negócio. Quem? Foi bump na net. A bola passou. Passa o atafuck. Passa o atafuck. O que é o bolo do Gorron? O Gorron tá dando quanta de power, velho? Um. Um. Não, mas não funciona. Não funciona. Quanto que é, porra? Quanto que é, porra? Quanto que é, porra? Um bump na net. Um bump na net. Não, é... Manda um bump na net. Manda um bump na net. Não, de fora um, mano. Você falou um bump na net. Eu fiquei estranhando, porra. Não, não tanquei. Não tanquei, não tanquei. Não, não tem ideia. Irmão, se não tem opção, não precisa comer. É um básico do português, tá? É o quesino, tá? É o quesino, tá? Cara, não tanquei essa, velho. Tu faz... Tu faz... Tu faz... Tu faz o bolo do Gorron. Engorra, manda um bump na net rapidinho. Rapidinho. Hein? Hein? Ah... Ai, velho. Cara, a bola sobe demais. Eu tenho que pegar de coisa boa. É treinadinho. É treinadinho. É treinadinho. É treinadinho. Vai sair, Igor? Vai sair, Igor? Ó, ó. Vou, vou me arrumar já. Vamos lá. Qualquer coisa eu volto depois. Quando eu volto. Passa a conta, Gorron. É, essa aqui é delícia. Eu volto, eu volto. 10, 10, 10, 10. Passa a conta, Gorron. Passa a conta, Gorron. Como assim? Ô, Gorron, você passa a conta de alguém da alta. Vem, Gorron, vai botar aí atrás. O que que tem? O que que tem? Passa a conta de alguém da alta. Aí eu volto. Cara, eu falei com o BP no ar. Eu falei com o BP no ar. E eu ainda... Eu vou arrumar aqui. Eu só vou me arrumar, tá ligado? Rapidinho, porque eu não posso demorar muito pra me arrumar. Ô, Banad, eu já tentei Banad. Eu já tentei Banad. Passa o gol, rápido. Passa o gol, rápido. Passa o gol, rápido. Eles querem dar playtime. Eles querem dar playtime. Eles querem dar playtime. É idiota. É idiota. Ah, mentira que você passou, velho. Cara, eu jurei que ele só dava pra ele cruzar, velho. Vai, 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 vai. Meu Deus. Meu Deus. Boa, Nilo. Mano, olha que não. Passa o da pro Nilo. Passa o da pro Nilo. O Nilo. Passa o da pro Nilo. Passa o Nilo. Passa o Nilo. Mano, vai dar pro Nilo, rápido. Dá pro Nilo, rápido. Nilo, quer conta? Nilo, quer conta? Nilo, dá isso, dá isso. Já saiu onde fazer conta. O bloco é isso, Nilo. O bloco é isso, Nilo. Se você conseguir. Se você conseguir. Ah, tudo bem, né? My match. Nossa, tô dando um ano com o setor. Nossa, tô dando um ano com o setor. Toma. Toma o flick. Toma o flick. Ô, Nek, se você der, eu não me vou. Se você der, eu não me vou. Eu já dei, pô. Eu já dei, pô. Não, eu tô engo olhando agora. Eu tô engo olhando agora. Nossa, deu um ano com o muito bonito agora. Deu um ano com o muito bonito. É, ó. É, ó. Alguém fala pro Edu Parade. Cara, se o Edu tivesse dado um pouquinho mais de delay, velho. Se ele tivesse deixado passar, eu tinha cortado no paralelo, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Não, se ele tivesse dado um pouquinho mais de delay, ele tinha passado. O cara não bloqueou. Vai, vai, vai. Fala pro Gose. Fala pro Gose. O ruim é que pro Fire não... O Vinny tá aqui, velho. O Vinny tá aqui, velho. O Vinny tá aqui, velho. O Vinny tá na Rost. Ele tá, pô. Ele tá, pô. É o critério, pô. Meu Deus. O Ace. Manda pro lado, manda pro lado do Fire. Manda pro lado do Fire. Ah, Mals. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Hum, eu ia cortar. Eu ia cortar. O Vinny não tá na Rost. Não tá? Nada. Nada. Fala pro eu trocar de porco. Boa, Dani. Vamos pro seu, Dani. Ele tá querendo dar EF. Ele tá querendo dar EF. Ele tá querendo dar EF. Ah, veio ele. Ah, não. Ah, não. Nem que eu fiz nada. Alguém fala pro eu trocar de porco. Calma, mas o Vinny não tá, velho. Calma, mas o Vinny não tá, velho. Ele é o que tá, velho. Manda meu power pra esquerda. Manda meu power pra esquerda. Ok, ok. Eu achei que o Vinny tava. Eu achei que o Vinny tava. Caralho, ela tá se aposentada mesmo. Boa, boa, Dani. Tinha aposentada, Nila. Porque os caras que são bons mesmo, velho. Mas era bem... Que? Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá. Os caras viciados que ganham quase todas as partidas da Liga. Mano, alguém fala que ele foi o Dracoet. Alguém fala que ele foi o Dracoet. Não, esse aí foi do Neck. Esse aí foi do Neck. Ele pegou a bola no chão. Não, é porque ele tá dando esse core dele. Eu tava tentando arrumar o core. É o Cry, é o Cry, é o Cry. Ele não me passou conta. Ele não me passou conta. Tava tentando arrumar o core. Tava tentando arrumar o core. Deu boa. Vão, bloc. Seu. Seu. Sim, Cry, eu não ia pontuar. Não ia pontuar. Certeza. Concordo com tudo. Primeiro que eu não ia te deixar jogar, né, velho? Não sei. Não sei. É foda. Vão, bloc, Dani. Vão, bloc, Dani. Vão, bloc. Nem querendo nem levar o cara e te prestar a combo. Eu não ia deixar jogar. Calma, empatamos. Dá pra virar. Dá pra virar. É, porra é treida. Porra é treida. Over, over, over. Boa. Boa. Atuando, eu vou pular o outro. Atuando, eu vou pular. Ele pegou no chão, velho. Não pega essa atuola lá no chão, mano. Não tem o que fazer. Ele pegou no chão. Não tem o que eu fazer, velho. Qualquer coisa, manda along. Qualquer coisa, manda along. Só faz passão. Faz passão. É, 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 é. Agora nem foi o my bad do Oda. Cara, não, não, não. O Nilo tá botando a culpa em mim, cara. Eu corto o quick. Não tem o que fazer, velho. Calma, vai, Dani. Vai. Agora, vai. Agora, vai. Boa. Não se lava no meu dedo aí, assim, ó. Bota no meu dedo ali. Bota no meu dedo ali. Toma. Ai, ai, eu tava sem sprint já. Não consegui pular com sprint. Não consegui chegar. Eu não sei, velho. Eu tô quebrando. Eu não tô conseguindo olhar pra mandar... Pode ter, Oda. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Depois desse ponto, pede... Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, você quer precisar de ajuda? Eu vou trocar meu core, manda o core set. A gente só precisa voltar, bora, bora. Qualquer coisa eu posso entrar de novo. Qualquer coisa eu posso entrar de novo. É rapidinho, só. Bora, bora, bora. É, bora. Toma, bora. É de treino, oda. É de treino, oda. É de treino. É de treino. Não adianta muita coisa, não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. É de treino, não vai dar. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. FG, 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 FG. Um ponto, mano. Um ponto, só. Aqui, o Edu trocou de fora. O Edu trocou de fora. O Edu trocou de fora. Pague o Nilson, Marco. O Neck começa a bloquear mais o delay. Tá onde? No meio? Já tô aqui? Já tô aqui? É, você tá aí. Sem duas situações de onze. Tô, sem onze. Vou mandar o pour pra... Manda doze ground pra mim. Mandou doze ground. Doze ground? Que dia do ralte? Que dia do ralte. Eu não entendo. Só do ralte. Só do ralte. Não, no ralte. No ralte tu manda para o ar3. No ralte tu manda para o ar3. Ah, tu é verde? Então, tá bom. É muito raro você fazer por isso. E tu vai querer quanto? 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 O primeiro foi... O primeiro foi... 25 a 23. Ah, tem as posas aqui. Ah, tem as posas aqui. Tá complicado. Ó, eles vão dar 12 agora. É, eles falam a mesma coisa que eu falei. Eu falei, mano. Agora, faz outra. Agora, faz outra. Eu acho que se o Lupo não era... Se o Lupo não era... Agora, agora. Deixa alta, deixa alta, deixa alta. Quero more set agora. Manda set. E no Rally 3? E no Rally 3? Over? Over? Agora, agora. Manda, manda. Manda, manda. Não deu. Não deu coisa. Ah, o bloco é isso? Dropa agora, gente. O bloco é isso? Dropa agora. Relaxa. Ah, dropa, gente. É um boi long, Nilo. A bola tava muito longe da rede pro cara conseguir... Isso aí não é... Toda vez que eu dropeio, o cara crava essa bola. É sete. É sete. Tem que ter a noção. Tem que ter a noção de quando dá. Troca o Farid com o Tris, né? É sete. É sete. É sete. É sete. É sete. É sete. Ele tá lagando, velho. Ele tá lagando. Ô, Danilo. Aqui, ó. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aí. Manda no meio. O Edu pode. Edu pode. 10 e dá um guide de outro lado. Não vai de outro lado. Do que é bota? Vai amanhã. Do que é bota? 3 e J. 3 e J. Ele sobeu pra cima. Vai te dar a boa. O olho tem que droga. O olho tem que droga. O olho tem que droga. Tá segurando esse D. Tá segurando esse D. Eu tentei pegar. Eu tentei pegar. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, o Fire foi cortado Por isso que eu falei não da A Por isso que eu falei não da A Ah, Gohan, Gohan, Gohan Tu confia em uma play, velho Manda a Power 1 Ah, os caras tão zoando aqui Os caras tão zoando aqui Para de jogar O velho tinha que vir os caras ali Logo um creteiro Logo um creteiro Nossa, vai fazer gemida Gohan, é você, cara É, os caras tão aqui Só espera O cara é invisível O cara é invisível Ah, os caras ganhando Ah, os caras tão trolando Bora, Gohan Espera, nem é um régui Nem é um régui Esse cara tão trolando A gente tá jogando com a menos, né A gente tá jogando com a menos Ah, não, não, não Manda Manda 10 pra mim Manda 10 Ah, eles vão controlar já Não é um caso Não é um caso Não é um caso Não, não tô Caiva não Só não vou jogar Algo que os caras não tão jogando Sério, né Acho que tem Hoje Tem hoje Entra aí, tá mais a linha Probe aí Bora, bora, bora Quero 10 Ah, vamos Ah, velho Quebrou tudo Fala pro Odas voltar Vai quebrar tudo Zalda, depois vai Qual tempo Pera aí, Domingo Super long Alguém fala pro Odas voltar É Falando Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. 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 Bom, bom.